Olá, pessoal. Hoje nós vamos testar a demo de Just Crow Things ou como eu acho que eles traduziram na Steam. Maldito Corvo. Acho que era isso que era o nome que estava. Mas assim, logo essa página inicial já tá me dando nervoso. Olha isso aqui. Tem como você segurar? Eu tinha segurado isso aqui sem querer. Como é que eu faço isso? Que isso? Deixe ser chato. Vamos lá. Vamos iniciar. Vamos iniciar a demo que é... Maldito... Tem ali um B para fazer cocô. Ai meu Deus. Meu Deus do céu. Tem como pegar isso aqui, não tem? Ah, se você come... Se você come... Oh meu Deus. Eu tenho mais cocô. O que é isso aqui? Olá, corvinha. Vejo que já aprendeu a voar. Estou pronta para dominar o mundo? Ha, ha, ha. Antes de começar, tem uma coisinha especial para eu te dar. Qual é o que é esse óculosinho? Esses eram os óculos que eu usava quando eu tinha sua idade. Assim como a minha avó, a avó da minha avó e por aí vai. Eles são um lembrete da nossa inteligência. E é o nosso maior legado de família. Cuide bem deles. Tá bom. Agora vá. Porque ainda há muito a aprender. Fale com os outros animais do larejo. Eles vão ensinar tudo que um corvo precisa saber. Ele tá... falando em rima? Se ficar perdido, é só consultar o registro de missões e o mapa para encontrá-los. Vai e divirta-se. Encontre a esquila. Meu Deus, volta. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olá corvo! Tão só de voar devagarinho ou não? Rapidinho. Peraí, peraí que eu vou ter que diminuir isso aí. Tá muito alto. Uma forma lançada de voa que se chama mergulho. Tem que mergulho e você ganha o resultado. A gente vai ter que bater asas e até a pega põe um do outro. Peraí que tá alto isso. Muito bom, eu estou tentando diminuir Os efeitos sonoros eu não consigo Não estou conseguindo diminuir os efeitos sonoros A música foi, os efeitos sonoros ele não vai Não entendi muito bem Não entendi muito bem Obrigado Acho que é para grandes velocidades Tipo, eu estou aqui e eu vou lá ir Esse mergulho está estranho Mas tudo bem Vamos lá Então, o mergulho serve para voar mais rápido Mas não é só isso, é uma técnica muito versátil Ele também serve para bater nas coisas É difícil controlar, mas nada que um pouquinho de prática não resolva Vai, pode testar Tente mergulhar nos três pantalhas Oh meu Deus, o que aconteceu? Que beleza Antes de ir, eu vou te contar um segredinho Se mergulhar num objeto Ou numa pessoa carregando um objeto Você pode pegá-lo automaticamente O mergulho pode ser bem versátil Ah, e lembre-se que a gente pode ativar e desativar o mergulho com o alvo automático nas configurações São configurações? Eu não faço mais uma ideia Mas acho que ele já vem sem mira, normalmente Isso fica bem legal, hein? O que é isso? Sabia que dá para pegar coisas com ele? Isso mesmo, a melhor maneira é de espalhar o caos A gente é muito versátil Ah, me ajuda a reunir esses troncos Você vai tudo para cá Para cá onde, minha filha? Ah, tem o negocinho ali do pé dele Deixa eu testar o que falaram do mergulho Pega automaticamente, real Manda bem, agora lembre-se Não dá para pegar todos os objetos Alguns são pesados demais Mas você vai pegar o objeto Fala com um toelho Ele vai te contar tudo sobre as ferramentas que você pode pegar Um toelho Ei, você tem cara de ser uma pássara espertinha Aposto que é esperta o suficiente para usar ferramentas, não é? Alguns objetos que podem ser pegos têm uns especiais Vai, pega esse soprador de folhas e manda umas folhas para a lua Olha, você é esperta mesmo Fica de olho nas ferramentas espalhadas pelo mundo Nem todos são ontens, mas não deixe de ser divertido Como é que larga mesmo? Olha lá Como pássaros temos o poder especial que meu motocriador tem Sabe qual é? Cagar na cabeça das pessoas Errou! Podemos fazer cocô nos humanos desprevenidos É o que eu falei, cara Como é que eu errei? Vai, faz cocô em três esquilos que encontram por aí Ah, e se ficar sem estoque não deixe de comer mais feitos Pronto, excelente Esse é o tipo de caos que eu gosto de ver Vou te contar outro segredinho Algumas comidas são especiais Elas dão uma forcinha a mais quando você faz cocô Aqui, prova essa lata de feijão e vamos ver o que acontece Ah, e se ficar sem estoque não deixe de comer mais feitos Ah, e se ficar sem estoque não deixe de comer mais feitos Ah, e se ficar sem estoque não deixe de comer mais feitos Ah, que maneiro Conheça bem os itens Comida Comidas especiais E se ficar sem estoque não deixe de comer mais feitos Olha Olá Olá O que é isso? É uma carineta? Ah, meu Deus do céu Um beijo me seguiu E tem mais esse aqui Esse aqui é o que? Ah, acho que é se eu posso pintar alguma coisa Deixa eu ver Que isso? Olha lá na quebrada Olha E de missão? Olha, moto foto Diz se você não ama passar bonitinha Sua graça e beleza tem que ser registrada Ficou forte Vai, tenta tirar uma foto bem legal Não esquece de documentar sua jornada Analise sua corba Opa Já sabemos qual que eu vou escolher, né? Com toda certeza Galinha Fantoche Só mais uma curva Feita de lã Padrão Eu gostei mais dessa aqui Cor do cachecol Que era azulzinha Ela é a minha anti Vou crocitar Tá, ok Pera, a fantoche Ela faz isso Como é que eu desço? E como moveu o jogador? Tem Moveu pra cá Ok, ó Eu tiro o pabão da frente Oh meu Deus Calma aí Tá estranho isso Eu não consigo voltar Pera Pera Não queria pegar o pabão Ah, melhor que nada Sai, sai, sai Mota foto nada Se Deus ser chato Oh, ganhei mais dois sapéis Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Parada aí Qual foi? Ora, ora, ora Se não é a mais nova Orva da cidade Novo não, gente Por favor É, é Toda vez que tem uma Uma discordância de gênero Assim É Eu acho que foi Traduzido por AI Quem ela pensa que é? Olha só Parece que arranjou Uns óculos escuros, né? Crá, crá Passa pra cá E ela Me roubaram Você não é maneira O suficiente Para usar óculos escuros É, não é maneira Nada maneira Vai ter que conquistar O direito de usar Os óculos, sacou? E aí Talvez a gente devolva Seus óculos maneiros Talvez Crá, crá Crá, crá Crá, crá Sabão Crá, crá Não Manda eles pra um lugar Bem bonito Vai, vai, vai Ah Podia ter cagado Na cabeça deles Ora, ora Eu vou te explicar Como as coisas funcionam Por aqui Você vai encontrar Bichos que precisam Da sua ajuda Em toda parte E ninguém É difícil topar com eles É só checar o seu mapa Fala com eles E descobre o que precisam Dar uma zinha E aumente seu ibope Quando acontecer 100 de ibope Pode passar a partir Para a próxima área Mas preste atenção Cada área Concede até 150 de ibope Então nem precisa Ajudar todos os bichos Só alguns Abre o menu De pausa Para checar seu progresso E as tarefas E o ibope virtual Já personalizei Tem chave Moeda Qual que é isso aqui Cadê seus bagulhetes Quê? Você não tem bagulhete Que tipo de covo Vai ter que corrigir Isso agora mesmo Se quiser ser maneiro Que nem a gente Vou por aí E traz umas tranqueiras Louradas e brilhantes Que encontrar Mostra pra gente Que tem estilo Ah, enquanto voa por aí Aproveita pra fazer cocô Nos carros pelo caminho Dolores adoram Quando a gente Feito o carro deles Bagulhete e caca Nos carros Já anotou tudo? Cracrá Muito bom Olha, tá vendo? Não tem nem traduzido E outro, o que é aí? Teve uma live deles Tem alguma coisa aqui? Ih, meu Deus Espera aí Eu cago o gelo Eu cago o gelo Eu quebrando os carros Por que cago com o gelo? Meu Deus do céu Os carros tudo quebrando Ah, alguém me expo Dá outro aqui Ah, pegou o fogo Com licença Hello Hello Opa Com licença Eu faço Ele bota ali O que é isso? Tá tudo pegando fogo Mas no final não Eu só achei meio complicado De controlar algumas vezes Sai pra lá Todos vocês Para de tocar música Acho que você tá pronto Pra ajudar Corrida Ok Tá bom Eu ganho velocidade Eu ganho velocidade Acme Não consegui verde Não consegui o dourado Não tem problema Não tem problema Não Não tá pra cá não Cadê? Cadê? Tá aqui Soltou É um goblet, né? Tem um ali Pronto Uma tigela Agora eu preciso de moedas Como é que eu vou conseguir As moedas As moedas Oi, tio, tá bem? Ih, ficou com raiva Ele tem o que? Ele tem o que? Moeda? Parece que ele tem Opa Opa Que isso? Oi, meu nome é de forma O bicho tá rindo, gente Para Sai pra lá Pronto estranho Um pão de forma Com uma cara Ainda rir? Para de palhaçada Eu não tô gostando desse barulho Não, vocês estão ouvindo esse barulho E aí, Curvy O que tu manda? Eu e os parças Estavam falando aqui Que esse mano Estão roubando espaço Descrito, tá ligado? Tá na hora de mostrar pra eles Quem é que manda na parada Pega uma dessas Lata de spray Marca um monte de caixa Correio vermelho Pra estar aqui O bagulho é deixar a sua marca Sacou? Opa Ai, que legal Tem uma aqui já Não, tem ali um ouriço Eu não vou nele agora, não Sai pra lá, tio Tá maluco? Vai me bater O cara Tudo com um troço na mão Pra me bater Eu sou todo doido Isso é a maior box É... Sobe Ih Cocô flamejante Pega fogo Seu ridículo Pega fogo Pega fogo Tem um tiozinho aqui Pega fogo Pega fogo E aí, minha parçainha Tu fez um papazão pra gente Agora esses humanos Enxeridos vão saber O que é a gente que manda Manda bem, então Parsão Desculpe fogo Uh Ah, então o objetivo É ganhar Ibope Tem que fazer algumas corridas Pelo menos Socorro! Esses humanos se infiltraram no meu lar, meu belo parque. Parece que eles estão fazendo algum tipo de ritual do mal. Eu imploro, faça tudo o que puder para a reuniãozinha deles. Meu Deus, eu não consigo cagar em um humano nenhum, Kai. Volta aqui, Kai. Não, mas o Pupon Hummus não coube. Ele não está indo, o Pupon Hummus. Ou melhor, não só ele. Ah, eu acho que é o Birthday Runner. Aqui, ó. Ah, achei que fosse lá no OTK. Meu Deus do céu. Mira automática de mergulho de cocô, por favor. Eu sou muito ruim aqui. Poxa, cara, meu Deus. Poxa, não. Fala com a brincadeira. Acabou, acabou. Acabou tudo. Acabou tudo! Come, come. Eu já tenho um Goblet. Acabou tudo! Ô meu Deus. Acabou tudo! Ah, sua diabinha ligeira, você conseguiu. Agradeço demais. Pode deixar, vou falar para a panelinha dos corpos que você é a forma mais maneira dessas bandas. Obrigado, você é muito gentil. Agora você precisa de três coisas? Tem uma Squirrel Mama e Peacock. Peacock eu acho que eu sei para onde está. Estava para a esquerda. Ah, os mini Squirrels. Eu estou vendo uns mini Squirrels. Que isso? Corve, meu bem. Olha só esse espacinho top que eu arranjei. Ai, tu fala top, credo. Bom, onde você só enxerga uma pilha de gravetos, eu enxergo uma oportunidade. Me ajuda a dar uma geral nessa linha lindo, que eu quero postar umas fotos legais no BicBook. Vamos receber milhões de curtidas. Milhões! 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 Calma acquins ou Bradentor num sozinho. Um bico que sozinho é muito bem. O que? Não custa como处 ou por outrosellingço? Sunbite vai e simbite vai fazer uma boa parte. Olha, aumenta mais com, olha ela. Tem buquiado ou palmamen no bico. Oquê éơ? Ah Milhões! Libertadores! só preciso de mais dois agora acho que tem dois aqui já já tem tudo aqui eu quero testar o mergulho isso vai pegar automaticamente uma belezura ah tá ficando show agora eu só preciso de uma decoração qualquer decoração pode botar qualquer coisa que achar legal qualquer decorativo aqui ó ó ó botar aqui de pó prósito olha 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 pode sair deixa eu botar de novo volte aqui eu não vou ficar pesquisando procurando coisa não pronto eu tô passado com muita minha vab espera deixa eu pegar o melhor ângulo e botar um filtro valeu e aí agora falta um squirrel mama eu não vou ficar fazendo ó esses squirrels eu já tô vendo que eu vou ter que fazer alguma coisa com eles ainda mais que o nome é squirrel mama olha quem será que quebrou isso tudo eu não fui né olha o squirrel mama aqui não é não sei o que 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 tem um gato enorme aqui embaixo ele quer me favorar socorro 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 após o gato adoraria comer um bom peixe joga uns peixes perto dele para você consegue atraí-lo tem um cano vazando um lugar aqui perto leva o gato até lá para mandar embora o gato até lá para o gato até lá para o gato até lá para o gato a peixe ou não é Eu acho Meu caramba, deixa ser chato Pronto Vamos ver se vai aceitar Não, não aceitou Não se meta com a minha turma Você expulsou aquele gato horrível Valeu, pô, valeu muito Não estou entendendo essa música assim Com o estilo de jogo que é Eu acho que essa música calma demais Para as coisas que a gente está fazendo Não está dando uma interferência na cabeça de vocês Tipo, é uma música extremamente calma Cozy e tal E o que a gente está fazendo? Destruindo tudo Explodindo todo mundo, cagando a cabeça de todo mundo Ela não está condizente Lembre Meu Deus Cadê essa mamãe? Mamãe Só falta aula dos animos Ai meu Deus Aqui, olha aqui Meus bebês Meus bebês Eles sumiram Eles sumiram Desapareceram Foram completamente apagados Na face da terra Bom, na verdade Esse peixinho só deve ter fugido mesmo Eles não devem ter ido muito longe ainda Devem estar por aqui Você traz eles de volta para mim Todos os quatro Eu sou mãe Preciso dos meus bebês Favôzinho Já que pediu por favorzinho Vou atrás dessa criança aqui Olha, tem um otário aqui Vem Não pode voltar Palhaçada Toma ai Número 1 Eu lembro que tinha um ali Olha Tem um para cá Em cima do carro Pronto Tem um Para cá Em cima do carro Pronto Tem um em cima do carro Tem um mais Lá para a direita Que eu lembro Não tinha um Não é para cá? Olha Eu lembro de ouvir esse barulho Fiu Fiu Acho que está em cima De alguma casa Não está? Olha Falei Eu preciso de moeda Onde que eu vou pegar moeda? Moeda Moeda Eu preciso de moeda Meu bebê Meio bebê Voltaram para mamãe Obrigado Passara curva Nos esquilos serão até Muito velhos para vocês Então tá Tchau Então tá Você concluiu essa área, você pode pegar a saída bem aqui do meu lado e partir para o próximo nível Ou concluir mais desafios para ganhar recompensas extras Qual é a sua? Mano, eu queria saber onde eu pego moeda Onde que eu pego moeda? Você sabe, tio, onde que eu pego moeda? É, você sabe onde que eu pego moeda? É, tio Onde que eu pego moeda, tio? Tio Onde que eu pego moeda? Ah, não terminou mesmo Olha Missões e corridas, tem várias missões para fazer que eu não fiz Obrigado, te agradecemos Se tiver gostado, a terceira versão completa é só lista de desejo Olha, eu gostei Né? É aquele tipo de jogo que você joga sem pretensão Que é para você destruir tudo e tal Só achei um pouco clunky Um pouco, como eu posso dizer Assim, tem algumas coisas Acho que principalmente no movimento dele O movimento da corvinha Que ainda não está muito 100% Talvez isso melhore com o lançamento E Também Meio que os objetivos Tipo, tudo bem que brilham As coisas brilham Mas por exemplo Moeda Não tem lugar nenhum ali que possa ter alguma moeda Não entendi onde possa ter moeda Então É isso, gente Se joguem a demo Da Maldito Corvo Eu acho que é esse o nome em português que eles botaram Mas é isso Bye, bye Bye Legenda Adriana Zanotto